E Gabriel é a pista amarela Eu converso hoje com ele que está a cara do goleiro e guita da Colômbia O grande cantor Moraes Morelia Boa noite Moraes Eu ia alessamar enquanto corria a barca Eu ia alessamar enquanto corria a barca Eu falei boa noite pra você Moraes Moraes eu preciso que você responda pelo menos me deu boa noite Eu ia alessamar Mas vamos direto com o bate-bola Michael, um grupo musical Bailão mágico Bailão mágico Bailão mágico Bailão mágico Bailão inglês Me diz uma coisa É um programa de TV Criança Esperança Criança Esperança O time de futebol New Old Boys da Argentina Um cantor Jordi Uma sobremesa Peraí 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 Michael Coraz Coraz Eu queria saber se eu ia alessamar Eu tô perdendo a paciência com você Porque eu Eu ia alessamar Chamar 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 Como é que você começou a sua carreira? Eu ia alessamar Enquanto corria a barca Eu ia alessamar Eu preciso que você responda o que eu estou perguntando Porque assim não vai dar pra continuar fazendo o programa Não pode ficar desse jeito assim Eu ia alessamar Para Para Chata Chata Eu ia alessamar Enquanto corria a barca Eu ia alessamar Mas Michael Além de cantor Compositor E infrator Você também é um grande dançarino Você teria alguma novidade Para esse show que você vai fazer em Londres? Alguma dança nova? É impressionante a sua desenvolvida Essa dança eu acho que é mais difícil de executar Porque a dança é um passo moonwalk É complicado né Michael Eu ia alessamar Enquanto corria a barca Eu ia alessamar Enquanto corria a barca Eu ia alessamar Eu ia alessamar Tá parecido com o clodovil meu amor Eu ia alessamar Vai embora daqui Já deu Vai embora Que pariu Noira Magrela Marília Gabi Gabriete Na favela